Música Jani na matu, pebre fedai Só de cama, te perdi a sojana Jani na matu, pebre fedai Só de cama, te perdi a sojana E caldone, peito te chaminar Dedicam-te, parem, babay, no Jani na matu, pebre fedai Dicai na matu, pe mandi, cai, diem, la Dostapara da, doste, roi, nu Dostapara da, doste, ce, ce, ce Dilabrava, medave Música Jani na matu, pebre fedai Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL